Fala aí, beleza? Azequim, mano, mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui, mano, eu vim trazer pra vocês mais uma zoeira, mas eu vim trazer, mano. Cara, tá ligado que no último vídeo eu perdi minha poste e sem querer, mano, eu troquei com um inscrito lá e acabou que veio esse 350 aze na troca, mano. Eu aceitei sem querer e tal, eu nem tava prestando atenção, tava sem tempo, então eu gravei o vídeo rapidinho e acabei aceitando, mano, e perdi a poste aí, troquei a poste no 350 aze sem querer, mano. Então, mano, a gente tá com o 350 aze aqui, mano, e bora zoar, mano, bora zoar. Eu vou vender esse 350 aze aqui e, mano, é isso, vou vender o 350 aze até cá ou não? O cara não devolveu a poste e fazer o quê, né, mano? Verdeu o 350 aze, velho. Então, família, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí, que é muito importante pro crescimento do canal. E trazer conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve aí que vai tá ajudando demais, belezinha? Fazer no canal secundário também, é o primeiro link aí da descrição, mano, o canal secundário, quem puder tá passando lá, vai tá ajudando demais também. Vai tá fortalecendo pra caramba, mano, quem puder passar lá no canal secundário. E, mano, bora entrar aqui, ó. Não entrar não, abrir o capô, né, no caso. Olha o capôzão aí, ó, do 350 aze, ó. Tá bonito, hein, tá novo, bicho. Tá novo. Tá, mano, a gente vai tá vendendo essa bomba aqui, mano, a gente vai vender. O cara não devolveu o carro, então vai perder o 350 aze também, mano. E é isso daí, mano. Nem sei quem foi que pegou o carro, mas eu sei que vai ficar assim o 350 aze. Isso eu sei, mano. Isso eu sei. É, já era, mano. Já era, sério mesmo. Puts, cara, o cara entrou no meu carro, mano. Não gosto disso, velho. Os caras ficam entrando no carro, velho. Na moral, velho, dá um... Dá um estresse isso, mano. O pessoal fica entrando no meu carro, velho. Então, da hora é isso, mano. Então, vou ter que quitar aqui da sala, mano. O cara não quer sair do carro. Vou quitar aqui, mano. É isso. Vou ter que quitar. Não tem jeito, não, mano. Caraca. Quitei, mano. Quitei. É isso. Bora entrar em outra sala? Em outra sala dá bom. Eu achei que eu tava na black, mano. Olha o tanto de pessoa que tem online. 969... 64, mano. Deve ser porque é muito cedo. Tipo, é umas 7h30 da manhã agora. 7h40. Então, eu achei que eu tava na black, mano. Quando eu entrei no jogo, aí eu fui jogar... Quase ninguém online. Achei que eu tava na black, mas eu acho que é por causa do horário mesmo. Ah, beleza. Eu caí na mesma sala. O mesmo cara aí da M8, velho. Caraca. Tô sem sorte, hein. Mas... Bora lá o negócio de vender carro. Bora lá cipar. A gente vende aqui na City 1 mesmo, mano. City 1 tá muito bugado. Mas a gente vende aqui mesmo. Os gráficos... Vou diminuir a renderização aqui. Aí vai que melhora um pouco aí. Para de travar um pouco. Mas eu acho difícil, mano. Vai travar do mesmo jeito. O jogo tá muito bugado, velho. Tá muito bugado. Beleza. Não tem ninguém aqui no negócio de vender carro, mano. Não tem ninguém aqui, velho. Caraca. Eu tô sem sorte mesmo, hein. Eu tô sem sorte, mano. Mano, eu acho que eu vou aproveitar que... Não tem ninguém aqui. Vou tentar fazer a thumbnail aqui já logo. Antes que eu venha no 350 a Z. E depois eu vou ficar o maior rolo para fazer uma thumb, mano. Vou ver se eu acho um ângulo aqui maneiro. Que pega uma luz e tal. E... Se pá, a gente vende... A gente vende... Olha o bug ali, mano. Você viu o cara passando voando? Caraca, mano. Se pá, a gente faz a thumb aqui mesmo. Antes de perder o carro aí. Olha, o ângulo tá maneiro. Tá da hora, mano. Tá da hora. Eu acho que aqui dá bom para fazer a thumb, ó. Eu acho que aqui dá bom mesmo, mano. Olha, tá de boa. Tá suave, ficou um ângulo maneiro. Depois na edição fica a parada top. Fica maneiro. Então, mano. Vai ser aqui mesmo, mano. Não tem jeito. Vai ser aqui mesmo. É isso. Vai ser aqui. Tem carro ou não. Ó, da hora, mano. Da hora. Tem da hora. Ainda também ao vivo aqui com vocês. Ainda bem que eu já tinha tirado, né, mano, a foto. Chegou um monte de gente aqui. Agora que eu não tiro mais. Agora que eu não consigo tirar mesmo, mano. Ó, tem uns carrinhos da hora aqui já colando aqui, mano. Já tem uns carrinhos da hora. Eu sei que tem algum inscrito aqui, mano. Quando eu entrei na sala, mano, a Gabizinha já falou aqui, mano. Perguntou se ela é casada. Eu vou zoar, mano. Hoje eu vou cegado. Hoje eu vou cegado, mano. Hoje eu vou cegado. Já tô zoando aqui. Beleza. Olha o cara, velho. Olha os caras batendo no meu carro, mano. Deixa o meu carro em paz, velho. Faço nada com vocês. Faço nada pra vocês. Sou de boa. Sou suave, mano. Caraca, mano. Olha o golfão aí, mano. Igual o meu. Só as cores que tá diferente aí, né, mano. As cores aí tão um pouquinho diferente, mano. Mas a base... Olha a caminhonetezinha aí, ó. Fazendo entregas. Da hora, mano. Da hora. Bem da hora aí, ó. BMW. Da hora, mano. Eita, mano. Os caras não param de bater, mano. Cara, eu acho que... Calma lá. O que a gente pode perguntar aqui, ó. Quem que é um 350Z, mano? Bora ver quem vai responder aí, mano. Será que alguém quer, mano? Será? Calma lá. Eu perguntei, mano. Os caras... Bora ver o que eles vão falar, velho. Bora ver o que eles vão falar aí, ó. Ó. O cara falou que quer. O outro também. Caraca, agora geral que é, né, mano? Agora geral que é. Eita, o carro que pulou aqui, mano. Calma lá. Vou ter que mostrar esse carro. Deixa eu trancar o meu, mano. Deixa eu que alguém pegue de novo. Olha só, mano. Do... Roud Six, mano. Caraca, da hora, mano. Bem da hora. É da Gabizinha, mano. Perguntei se ela era casada. É zoeira, mano. Mas olha só que da hora, mano. Bem da hora aí. Parabéns. Aqui, ó. Os símbolos aqui do lado. Tudo bem fora mesmo. Muito top aí, ó. Parabéns, Gabizinha. Gostei do carrinho, mano. Tá maneirinho, tá maneirinho, mano. Bem top aí, ó. É isso daqui, hein, família. É isso daqui, hein. Bora pegar o meu aqui. E bora meter o pé daqui, né, meu parceiro. Calma, vou meter o pé não. Ixi, olha o cara. Ixi, olha o cara ali. Dando em cima da Gabi. Olha só, mano. O cara assinando o gado. Olha só, velho. Ixi, desceu do carro. Ah, não. Tá sendo o gado. Ixi. Foi lá no carro dela. Ixi. Gado. Gado. Esse é o gado. Se ela entrar no carro, ela é interesseira. Entrou, interesseira. Ah, não. Gabizinha interesseira. Ai, ai. Vazou o Gabi interesseira. Vazou, meu parceiro. Caraca. Enfim, mano. Vou ver se eu boto o carro aqui na vaga pra ver se o pessoal vai colar aqui do lado, mano. Bora ver se o pessoal vai colar aqui, ó. Espero que cole alguém, né, mano. Só botar aqui na vaga, só pra chamar atenção mesmo, ó. Ó, já botou um aqui do lado. Ó o tanto de gente colando aqui, ó. Caraca. Ó. Já era aqui na expectativa de pegar o carro já, mano. Ah, não, mano. Eu não vi isso daqui, não. Olha o nick desse cara, véi. Sai da tela. Mano, olha o nick desse cara. Naso. Naso joga. Naso. Naso joga, mano. A gente merece um print. Vou mandar isso daqui no grupo casual, mano. Naso joga. Beleza. Esse daí sabe, hein, mano. O que que eu posso escrever aqui, ó? Vídeo novo hoje? Será que dá pra escrever? Não dá, mano. O que que eu vou escrever aqui, mano? Não tenho o que escrever aqui. Ah, eu vou escrever nada aqui não, mano. Agora é só botar o preço aqui. Vou botar 10 milhões mesmo. Eu não ligo pra dinheiro nesse jogo. Mas só pra mim... Ganhar uma graninha aí. 10 milhões, mano. Bora botar aqui pra vender, hein. Geral aqui colando já, ó. Falando. Nossa, mano. Quem será que vai pegar esse 350zinho? Quem será, mano? Botei. Pronto. Caraca. Já, mano. Já compraram. Aí 10 milhões pra conta. Cê é louco, mano. Cê é louco, velho. Aí sim. 10 milhões, família. 10 milhões, mano. Caraca. Quem comprou, não sei, mano. Eu acho que foi o cara da M8 ali. Que ele tava... Já tava preparado ali pra comprar, mano. Eu acho que foi ele mesmo. Eu acho que ele ia até aqui toda sala já pra ver se pegou o carro, mano. Não sei. Deve ter sido ele, mano. Mas, cara. É... Isso foi mais uma zoeira mesmo. Desculpa aí o inscrito que perdeu o 350Z. Ele não devolveu a minha Porsche, mano. Então eu vendi o carro dele aqui pra gerar conteúdo pra vocês, mano. Foi mais na zoeira mesmo. Então, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi zoeira como eu disse. E eu não sei, mano. Cadê o 350Z, mano? Onde os caras levou? Pegaram o 350Z e meteram o pé, velho. Sumiu, família. Sumiu. Caraca, velho. Sumiram com o 350Z. Antes de eu finalizar o vídeo, hein. Olha o Civic aqui, ó. Da hora. Eu acho que vou ter que dar respawn, mano. Bora dar respawn? Beleza. Olha o que fizeram com o 350Z, mano. Olha só o que fizeram com o carro. Paia, mano. Paia. Caraca. Mano. Cara, vou explicar pra vocês. Porque essa semana tá sendo assim. Tá sendo corrida. Os vídeos não tão sendo tão legais. Porque aqui em casa tá reformando, mano. Tá pintando. Então, tá pintando a casa toda, mano. Pintando a sala, pintando o quarto. E pintando o outro quarto. Pintando lá de fora, mano. A casa tá toda uma bagunça, mano. Tá ligado? Tá tudo fora do lugar. E cheiro de tinta muito forte. E não dá pra ficar dentro de casa. E mesmo assim, a gente tem que dormir dentro de casa, né, mano. Vai dormir na rua. Então tem que dormir dentro de casa, assim. Mesmo com cheiro forte e tal. E como o cara fica aqui pintando o dia todo. E, tá ligado? Aí não dá pra me gravar vídeos pra vocês. Porque no horário de almoço que eu uso pra gravar o segundo vídeo aqui do canal, né. O segundo vídeo do dia. É... Tá pintando aqui, mano. Então, não dá, mano. Não dá. Por isso que eu tô gravando de manhã cedinho aqui, mano. Eu tô aqui, aqui fora de casa. É... Falando baixinho. Então, mano. Porque... Realmente, mano. Não tá dando pra gravar vídeos dessa semana, assim. Dois vídeos, tá ligado? Porque... Não dá, mano. Tá reformando aqui em casa. E eu tô sem tempo, mano. Tô sem tempo. E aqui em casa não tá sem espaço. Pra nada, tá ligado? O quarto tá tudo... Tá tudo mafoado. Tá tudo sujo. Tá tudo cheio de poeira, mano. A casa toda. Lixou e tal. Essas coisas de pintura, tá ligado? Então, mano. Por isso que os vídeos dessa semana tá meio assim. Mas, semana que vem aí, eu espero que... Eu acho que vai terminar de pintar antes do domingo aí. Acho que sábado ou sexta deve terminar, mano. Sim, pá. Aí eu vou... Já chegou a minha mesa aí do PC, né? Caraca, mano. Quem se inscrever no canal secundário aí, o primeiro link, mano. Vai tá conferindo o meu PC aí. Chegou a mesa. E eu já comprei mais duas, três peças pro PC, mano. Então, eu vou tá postando tudo no canal secundário aí. Quem gosta de PC gamer, tem curiosidade de ver. Só passar no canal secundário, mano. Mas, por mais, é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Desculpem o inscrito aí que perdeu 350 reais. Eu também perdi minha Porsche. O cara não devolveu, né, mano? Mas, fazer o que, mano? Esse daqui foi o vídeo. E até a próxima aí. Obrigado de verdade. Valeu. Falou e foi. E aí